Tudo bem com vocês, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou pegar ferro e eu tô com meu amigo aqui, Davi também é meio de carvão, deixa eu pegar aqui carvão, ah mas agora eu tô na ravina, não consigo mais sair daqui, deixa eu colocar uma pista, mas vai, o objetivo da gente é ganhar ferro, tenta ganhar ferro muito rápido, entendeu, Davi? Faça bastante para tu ganhar ferro, já que tu já tá na mina, faz o WTP em tudo, ok, calma se eu vou ver aqui ó, o material inventário que é muito chato na pessoa, entendeu, a pessoa cai na lava, me dá a porta em tu, me dá a porta em tu, me dá a porta para tu, calma aí, tá aqui embaixo, Tá, vou te tele... Eu vou te transportar. Calma. Pronto. Ai, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Calma ai, deixa ele se estampar. Vai pegar o minério. Tá cogelando. Acabou. Acabou um ano. Eu troquei isso aqui por esmeralda. Carvão. Carvão. Carvão por esmeralda. Ok, pode ser, pode ser. Porque a gente também pode pegar diamante por esmeralda. Os caras do minério. São 15. Ó, já tô com 15 já. Posso trocar 1 esmeralda por 15 carvões. Então, eu tenho 9 carvões. Para, Letícia. Vou arrancar. Deixa eu... Ah, eu posso ficar na ravina de novo. Eu acho que... Eu acho que eu vou... Eu vou trocar com o guilete dali. Do carvão, tá? Primeiro. Ok. E também carvão tem que ser para... Fazer fritura, entendeu? Não, imagina se tivesse pipoca, sei lá. Tivesse alguma coisa que fazesse muito mal, entendeu? Aí o boneco, um ano depois, ficou bem gordão, entendeu? É bem legal. Imagina, troca 2 esmeraldas por 1. E também? Uau. Isso é boníssimo. Tira essa capa. Tira essa capa. Ae, carvão, carvão, carvão. Paranã. 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 A gente achou o... Eu vou conversar com outro moço. Eu vou conversar com outro moço. Agora a gente tá rico de esmeralda. Pante. Paranã. Aí. Não, acho que eu vou pegar carne de porco. Não, deixa ele evoluir. Sei lá, eu tô sem iluminação. Não sei não o que que tá acontecendo aqui onde eu tô. Deixar os papos ter filhos, aí quando eles tiverem filhos a gente mata. Vai ser mais fácil. Eu tô fazendo a sobrancelha. Achei ferro. Achei ferro. Boa. Eu tô pegando aqui batata. Eu quero iluminar aqui. Eu achei ferro. Eu achei ferro. Preciso iluminar. Eita, meu amigo tá me chamando pra pari, mas já já eu entro. Sim, depois a gente entra. Eita, eu encontrei, eu acho, moço. Deixa eu ver se eu encontrei. Encontrei. Não, encontrei não. Calma aí. Então, galera, foi esse o vídeo. Depois, no próximo vídeo, vocês vão ver se a gente vai ganhar coisa boa ou não. Então, tchau, galera. Tchau. Foi esse o vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.